Se eu falar alguma palavra que seja mais difícil, eu vou retomar, explicar E nós vamos entender, nós vamos dizer isso nesse momento Entender o que dizem as Escrituras e avançar um pouco mais e a frente Então você que está aí com a sua Bíblia, abra ela comigo em 1 Pedro, capítulo 3 Eu gostaria de ler com vocês nesse primeiro momento 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 15 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 15 Fiz uma oração mais longa esperando você chegar, Adilson Glória a Deus, agora nós podemos conversar 1 Coríntios 3, 13 Ora, quem é que nos há de maltratar? Se for de zelosos do que é bom Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças Nem fiqueis alarmados Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão Da esperança que há em nós. Amém? Glória a Deus O apóstolo Pedro aqui está falando a respeito da defesa da fé A respeito da defesa da fé cristã De saber explicar em que se crê e por que se crê E aí junto com esse texto Um outro texto que anda sempre junto É Judas 1, 3 O Judas não tem mais capítulos, ele só tem um capítulo Então na verdade é Judas 3 Que diz o seguinte Eu fiquei instigado pelo Espírito a escrever para vocês Instigando vocês a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos Ora, muitas pessoas dizem assim Deus não precisa ser defendido Deus não precisa de defesa Ele não precisa mesmo não Mas a nossa fé precisa ser exposta com clareza E quando nós fazemos a exposição da nossa fé E quando é que nós fazemos a exposição da nossa fé? Quando evangelizamos, quando pregamos, quando fazemos missões Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia Para poder falar de Deus, falar da nossa fé Nós estamos fazendo uma exposição dela E quando você está fazendo uma exposição da sua fé Você precisa saber defender isso Que você está falando No que você crê O nosso problema da igreja Está muito claro na sua placa Jesus salva, batiza, cura e voltará Você precisa saber responder para as pessoas O que é que significa isso Jesus te salva de quê? Porque tem muitas pessoas que ao serem evangelizadas Elas respondem assim Mas eu não sabia nem que eu precisava ser salvo Do que eu preciso ser salvo? Então você precisa explicar Que Jesus salva o homem de quê? De questões só espirituais? De questões desse mundo? Ele salva de quê? Ele salva do bandido? Ele salva do diabo? Como é que é o negócio? Ele salva da condenação eterna? O que é? Ele batiza Batiza nas águas? Batiza no Espírito Santo? O que é o batismo do Espírito Santo? Muitas pessoas da igreja dizem assim Pastor, eu estou na igreja há tantos anos E até hoje eu não fui batizado Ou batizado no Espírito Santo Acontece que o batismo do Espírito Santo É o revestimento de poder para fazer a obra Ninguém vai receber o batismo do Espírito Santo Para ficar deitado lá na rede Quer não, Zé? Quero Vem buscar Então não quer mais não O batismo do Espírito Santo É para quem quer ficar deitado na rede Pedindo para ser servido O batismo do Espírito Santo é para servir Amém É para pregar com poder Com o são e com a autoridade É para impor as mãos sobre os enfermos Está dando para os irmãos entenderem? Amém E ele cura Cura de quem? Ele cura o corpo Ele cura a alma Mas é preciso entender isso A luz das Escrituras E explicar E não parar por aí Porque tem uma quarta doutrina Ele voltará Amém Aí o Pedro disse Que nós temos que estar pronto Para responder a qualquer um Que pedia a razão Para a experiência que era em nós E é isso que nós vamos observando Essas palavras de Pedro De Judas Atos dos apóstolos Que são os atos do Espírito Santo Através da igreja primitiva Quando falamos em igreja primitiva Não é a igreja das cavernas Mas é a primeira igreja Aquele primeiro ajuntamento A primeira eclésia O primeiro grupo de pessoas Chamadas para ir Que é isso que quer dizer igreja A igreja vem do grego Eclesia Eclésia Significa um ajuntamento De pessoas Chamadas Comissionadas Para ir Em nome do Cristo Fazer a obra E aí Desde o início Dessa igreja primitiva Foi necessário Que houvesse Uma defesa da fé Desde o início Aqui Apóstolo Pedro Judas Paulo Cada um deles Tiveram que lidar Não com a defesa de Deus Mas com a defesa da fé Porque haviam muitas religiões Havia muito misticismo Havia muita confusão Então nós vamos percebendo Que defesa da fé É algo que está É intrínseco na igreja É algo que faz parte da igreja Não tem como ser igreja Sem fazer defesa da fé E a defesa da fé No estudo bíblico No estudo teológico Tem o nome de apologética cristã Mas pastor Às vezes precisa ficar falando Esses nomes difíceis É para a gente aprender E para a gente argumentar Então a defesa da fé É apologética cristã Quando se fala em apologética cristã Você está falando em defesa da fé E você vai entender Ao longo do processo aqui Por que você precisa de apologética Por que você precisa Defender a sua fé A igreja sempre precisou Estar defendendo a sua fé Às vezes dentro da própria comunidade Porque esse é o grande ponto A igreja não tem os ataques de fora A Bíblia diz Jesus disse Que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Então não importa quais sejam as ciladas Quais sejam a arte mãe A igreja Ela nunca vai cair Ela sempre vai ser forte Quando nós falamos em apostasia No final dos tempos Nós falamos em apostasia Daqueles que ouviram Daqueles que estão dentro do cristianismo Mas não a apostasia Da igreja verdadeira A igreja verdadeira Ela não apostata Percebe? Então dentro desse contexto Já na igreja primitiva Começaram a surgir Dentro da comunidade Da fé Pessoas que Ministravam ensinos confusos Ensinos que faziam com que as pessoas Se desviassem Então o ataque não era externo Mas de dentro Muita gente que estava dentro da comunidade Mas não entendia Não entendia Porque não submetia as escrituras Não poucas vezes Jesus confrontava Os seus seguidores Aqueles que estavam ouvindo O seu sermão Aquelas pessoas que eram da fé Dizendo Nunca leste Que é muito comum Às vezes nós pensarmos Que já existia a vida toda Mas não Existia de Gênesis A Malaquias E essa era a Bíblia que Jesus lia Quando tentaram Interrogar Jesus Os saduceus A respeito da ressurreição E da vida eterna Ele respondeu para ele Porque nós pensamos que O futuro A vida eterna A escatologia Ela estaria só no Novo Testamento Pois já estava no Velho Quando eles tentaram Interrogar Jesus A respeito da vida eterna Ele disse Nunca leste o que Deus disse A respeito da ressurreição Ou seja Já havia no Antigo Testamento A Adriana citou aqui na oração Para nós não errarmos Porque nós precisamos Do poder E do conhecimento As duas coisas Têm que andar juntas Então tudo isso tinha Não existe o Novo Testamento Sem o Velho Nem o Velho Sem o Novo O Novo Testamento Está oculto no Velho E o Velho Está revelado no Novo Então tem que estudar As Escrituras todas O tempo todo Está dando para os irmãos entender Então a história da Igreja Foi sempre permeada Por um ataque à fé E ao longo de toda a sua história Ela precisou defender a sua fé E nos tempos modernos Não foi E não é diferente Isso nos leva Para o nosso tema Dessa manhã Que é Liberalismo teológico E fundamentalismo cristão O liberalismo teológico É um movimento Que vai surgir No século XVIII Vai surgir no século XVIII E vai permear Até os meados Do século XX Até ali Por volta da Segunda Guerra Mundial Porém Ele com o movimento Ele vai acabar E ele vai parar ali No entanto Ele tem as suas raízes Ainda fixadas Gerando outros movimentos Que passam Pelo liberalismo teológico São eles O cristianismo progressista Que nós vamos falar Aqui hoje Nessa manhã Muita coisa A Adriana falou Em índios até meio dia Mas na verdade Até as 14 Então o liberalismo teológico Ele surge Dentro da própria igreja O que ocorre É que O mundo Passa a ser marcado Lá pelo século XVIII Pelo racionalismo O que é o racionalismo? É um movimento Uma ideia Que diz o seguinte Eu só creio Naquilo que a minha mente Possa conceber Eu só creio naquilo Que eu consiga pensar Eu só creio naquilo Que eu consiga encontrar Respostas racionais E aí durante todo Esse movimento racionalista Vão surgindo O iluminismo E outros pensamentos Filosóficos Que vão influenciando Aquela época Porque ali por volta Do século XVIII XVII XVIII As pessoas estão começando A se questionar Se valia a pena Morrer pelo dogma Morrer pela fé Morrer pela igreja Matar e morrer pela igreja Então vão surgindo Essas linhas de pensamento O racionalismo O iluminismo E várias linhas Que vão colocando A fé de lado Tirando a fé do centro Tirando a igreja do centro E colocando a razão Colocando o racionalismo É nesse momento Que surge então Uma ideia de cristianismo Antropocêntrico Antropo significa homem Então começa a surgir Um cristianismo Com o homem no centro E com Deus de fora E aí vai ganhar muita força Um pensador Chamado Immanuel Kant Que criou aí A filosofia crítica Immanuel Kant vai dizer Que Deus é transcendente E ele é E que ele não pode ser alcançado E até aí não tem nada errado Deus é inalcançável Ele não pode ser estudado Ele não pode ser visto Ele não pode ser medido Dessa forma O erro de Kant está aí Dessa forma Não precisávamos nos preocupar com Deus Mas com aqui Com agora Com a razão E com o homem E esse pensamento então Vai começar a dividir a igreja Porque aqueles que estão dentro da igreja A igreja governava tudo Aqueles que estão dentro da igreja Começam a se dividir em dois grupos O primeiro grupo que pensa Vamos deixar esse negócio de igreja para lá E vamos cair fora E o segundo grupo que começa a pensar assim Não, nós queremos continuar dentro da igreja Mas nós precisamos reinterpretar a posição da igreja Precisamos reinterpretar os dogmas cristãos E neste segundo grupo É que estão Os teólogos liberais Ou o liberalismo teológico Que são aquelas pessoas que então vão buscar Adequar a igreja Adequar o cristianismo Ao momento em que vivem Preparando a igreja para que seja mais amena Mais tranquila Que não tenha um discurso muito duro Mas que as pessoas queiram estar ali Então na verdade o liberalismo teológico Sendo uma ameaça Ele não surge como inimigo da igreja Mas como uma tentativa de fazer a igreja comum ao mundo De fazer com que a igreja seja mais Mais interessante para o mundo E não tanto de bom pronto Qualquer semelhança com esse nosso tempo Não é mera coincidência Então a teologia liberal Apesar de ser um movimento Que surge no século XVIII E vai até 1920 aproximadamente E aí como movimento Ela deixa de surgir Mas as suas ideias E o seu pensamento Vai influenciando toda a história da igreja Os irmãos estão entendendo até aqui Amém Então o liberalismo teológico O que é exatamente? Quando se falar em termos de liberalismo Ainda mais nos dias de hoje Quando nós tivemos a polarização política Do ano passado Entre esquerda e direita É preciso esclarecer o termo Porque em política você também tem liberalismo Em teologia, em cristianismo Você tem liberalismo Mas são duas coisas completamente diferentes Então quando você falar em liberalismo na política Não é o mesmo que liberalismo na teologia Liberalismo na política Significa que você Se você é liberal na política E não progressista, por exemplo Significa que você está defendendo O Estado mínimo O mínimo de ação do Estado Na nação, na vida das pessoas E mais liberdade econômica Liberdade do indivíduo Direitos individuais resguardados Isso é liberalismo na política Então não vamos desta manhã Com o liberalismo na política Com o liberalismo na teologia Liberalismo na teologia Significa o seguinte Eu quero viver Se eu sou liberal Se eu sou um teólogo liberal Pastor liberal Um crente liberal Estou vivendo aí Pautado pelo liberalismo teológico Eu quero dizer o seguinte Eu não quero viver regido por normas É isso que significa Na prática liberalismo teológico Eu não quero viver A minha vida cristã Regido aqui na igreja Que o pastor Anésio Me liderou Decidiu a minha vida Não quero que vocês fiquem falando Para mim Que o meu comportamento Está contra as escrituras Eu quero liberdade Para viver a minha fé E crer do jeito que eu quiser É isso que é o liberalismo teológico Mas não somente isso Porque o liberalismo teológico Ele chega e dizia o seguinte A Bíblia não é a palavra de Deus Na Bíblia contém a palavra de Deus Mas ela é cheia de erros Quais seriam os erros? No liberalismo teológico Não acredita-se no nascimento original de Cristo Não acredita-se nos milagres Os milagres são uma forma Que os discípulos E aqueles que criam Encontraram para supervalorizar a fé Está dando para você entender O perigo do liberalismo teológico? Mas por que o liberal fazia isso? Porque tudo aquilo Que não podia ser explicado Pela razão Ele vem deitado agora Está dando para você entender? Mas o milagre você não explica O milagre você vive Existe uma série de coisas Nas escrituras, na fé Que nós não podemos explicar Pela razão A trindade O pai, o filho e o Espírito Santo Não são três deuses Nós não somos politeístas São a mesma pessoa Com três personalidades diferentes Às vezes é difícil explicar Até nós que somos da teologia É mais difícil A gente estuda teologia muitos anos Mas para você explicar Às vezes tem idade Explicar alguns temas bíblicos Alguns temas teológicos É muito difícil Porque você precisa de anos e anos De muita leitura Você precisa tomar tempo com o assunto E aí o liberal A teologia liberal Ela rejeita tudo aquilo Que a razão não puder entender Só que o nosso Deus É um Deus que está acima da razão Nesse ponto Kant estava certo No sentido que Deus É inalcançável É impossível estudar Deus Nós da escola bíblica Ou da teologia Nós não pensamos Que podemos estudar Deus Nós não falamos sobre Deus Nós falamos a respeito de Deus Mas falando a Deus Na oração Pregando E tentando de alguma forma Sermos aí Reflexos da sua vontade E da sua palavra Porque Deus realmente Ele é impossível De ser alcançado Impossível De ser encontrado Impossível De ser estudado Se Ele não Se revelasse a nós Porque o grande ponto A grande sacada Do intervir dessa expressão É que Ele se revelou Ele não pode ser encontrado Ele não pode ser alcançado Ele não pode ser estudado A lei rosaica A lei do Antigo Testamento Ela tinha um propósito Quando Jesus dizia Tinha que apedrejar A mulher que fosse pegar Em abutério Aí quando chega No Novo Testamento Eles tentam pegar Jesus Nessa coisa Encontrando uma mulher Em abutério E diz Jesus pegamos Essa mulher em abutério Nós temos que apedrejá-la Ela não é mestre Aí ele diz assim É o que diz a lei Pode apedrejar Mas faça isso Atire a primeira pedra Aquele que não tiver pecado Aí começando pelos mais velhos Eles foram deixando a pedra Por quê? O que é que a lei No Antigo Testamento O que Jesus quer dizer? A lei Ela serve para mostrar Que o padrão de Deus É alto demais para nós Nós não podemos alcançar A lei serve para mostrar Que aquilo que Deus requer de nós É santidade absoluta Que todo aquele Que não forçando É digno das pedradas Do inferno E etc e tal Que é impossível Chegarmos ao padrão de Deus Aí O próprio texto Que fala da lei Revela Que esse Deus Inalcançável Esse Deus Que é santíssimo Esse Deus Que é puro Que é perfeito Ele nos ama E manifestou A sua graça Que é o seu favor Não merecia Que é ele mesmo Estabelecendo um padrão De santidade inalcançável E vindo-se fazendo homem Passando pelas nossas Mesmas provações de luta Ele se faz homem Na pessoa do Cristo E paga na cruz O preço que nós merecemos Da pedrada E do inferno Está dando para entender? Isso chama-se Sacrifício substitutivo Ou sacrifício Que cabe Cristo na cruz E essas coisas A razão não concebe O liberalismo teológico Ou teólogo liberal Desde o século XVIII Até em diante Ele vê A punição de Cristo Como uma punição Em relação às leis da época Mas não vê Como sacrifício substitutivo Porque para o liberal O liberalismo teológico Ele quer viver Tão à vontade Tão liberal Que ele começa A questionar As noções de pecado E se Então não há pecado Ou se A verdade é relativa E cada um pode viver A sua verdade Então já não há Coisas erradas Já que a Bíblia Para o liberalismo Não é a regra de fé Porque ela não é A palavra de Deus Inspirada Verbal e plenária Então todas as coisas São permitidas E nenhuma delas É pecado Se nenhuma delas É pecado Então não precisa do Cristo Porque o Cristo Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Perdoar os nossos pecados Pagar na cruz O preço dos nossos pecados Que fazem separação Entre nós e Deus E então nos dar acesso Ao céu Mas se não há pecado Eu não preciso da obra de Cristo E esse tema É tão importante Tão importante Porque primeiro João Capítulo 2 Capítulo 4 O João diz assim Filhinhos É já a última hora Por isso muitos anticristos Têm surgido no nosso meio Por onde nós conhecemos Que é já a última hora Aí ele vai para o capítulo 4 E diz Esse espírito do anticristo Já está no nosso meio Por onde nós conhecemos Que é a última hora Esse anticristo Do qual vocês ouviram Está lá E o seu espírito É fácil reconhecer É aquele que nega o Cristo E você pode pensar assim hoje Mas quem é que nega o Cristo Quem é que nega o Cristo Todo aquilo que disser Que não há pecado Ou que isso não é bem assim Ou que isso que as escrituras Dizem a respeito Desse ou daquele comportamento Não é pecado E que isso não é bem assim Que isso é leitura de pastor Que isso é leitura De algum teólogo Fundamentalista E você já vai entender O que é fundamentalismo É uma maneira de negar a Cristo Quando você nega Que há pecado Quando você nega Que não é bem assim Que não é sem rigor todo Você está de certa forma Negando o Cristo Porque se não há pecado É preciso do Cristo Está dando para você entender A coisa é muito sutil O problema não é o que está lá É a interpretação confusa Que às vezes está dentro da igreja Está dando para você entender Amém O liberalismo teológico então Ele segue fazendo uma ruaça Desde aqueles períodos Negando as escrituras Negando o nascimento de Cristo Negando a sua ressurreição Eles entendem que a ressurreição Para o liberalismo teológico A ressurreição meio que seria como que Como é que chama o cara Que inventou lá o iPhone É o Steve Jobs É esse mesmo, não é? Que morreu, né? Ninguém tem iPhone aí Eu sei que você quer Então o cara do iPhone Ele morreu tem pouco tempo E muitas pessoas dizem assim Steve Jobs vai viver eternamente Não que eu tenha iPhone Mas ele vai viver eternamente Porque olha a tecnologia dele Olha a inteligência dele Então ele vai viver para sempre O liberalismo teológico Ele diz que Jesus não ressuscitou Mas sim que as suas ideias Os seus pensamentos Os seus ensinos É que vão perdurar Por conta disso A ressurreição seria isso A mensagem de Cristo É coada por milênios E não o fato de que ele tenha Ressuscitado literalmente Você está percebendo O perigo que é O liberalismo teológico? Isso vai entrando dentro da igreja E aqueles temas Que a Bíblia já bateu matelo Ela já disse que é Ou que não é Eles vão sendo relativizados também Porque esse é um problema Com o liberalismo teológico Relativizar a verdade Mas pastor Existe esse período da igreja Há cristãos que relativizam a verdade? Sim Quando você não acredita Na literalidade de Gênesis Quando você não acredita Que Deus formou o homem No pó da terra E o primeiro casal Foi o Natão e Eva Quando você não acredita Na narrativa do Gênesis Você pode não perceber Mas você está descrendo No restante todo Porque até o fim da vida Ele vai voltar mencionando Gênesis Percebe? Então o liberalismo teológico Ele vai atuando devagar Ele não crê No criacionismo bíblico Que Deus criou o céu A terra Criou Adão e Eva E ele começa assim Devagar Quando você vê debates Sobre o criacionismo bíblico Você vai encontrando cristãos Que vão tentando equilibrar O criacionismo E o evolucionismo E tentando fazer um casamento Entre as duas coisas É liberalismo teológico Toda a mescla Da verdade com a mentira Da verdade com a falsidade É uma mistura De liberalismo teológico Com a fé cristã Aí Em 1920 Depois de tanto tempo De reação Ou de ação Do liberalismo teológico Impactando a fé da igreja Com isso a igreja Perdeu muitos membros Muitas pessoas perderam a fé Aí em 1919 Para ser mais exato Surge um estudante de bíblia Um estudante de escola dominical Chamado Calbarte 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 é o pai Da teologia contemporânea Calbarte faz uma leitura Do livro de Romanos Do apóstolo Paulo E escreve um comentário bíblico Escrevendo aquele comentário bíblico Os pastores Os padres Os teólogos da época Dizem que Ele pegou O livro de Romanos E tornou Absolutamente Contemporâneo Um livro para a sua época E Calbarte então Surge Escrevendo seu comentário Os romanos E uma série de pregações Como uma reação Ao liberalismo teológico Começa a surgir Naquele tempo Naquele momento O fundamentalismo cristão Que é um outro Reavivamento Na história A igreja então Estava passando por Tempos sombrios Há muito tempo Por uma frieza E então Deus começa A levantar homens Como Calbarte E outros que virão Depois dele Para poder trazer Um reavivamento Das escrituras da fé Calbarte vai reagir Ao liberalismo teológico Ainda que muito Influenciado pela sua época Porque todo pregador Toda pregadora Todo professor Da escola dominical Todo teólogo É influenciado Pelo espírito Da sua época Pelo espírito Do seu tempo O tempo Da teologia Do século XX Onde vão surgir Grandes amigualistas E grandes pregadores Está influenciado Principalmente Por três pensamentos Por três autores Immanuel Kant Charles Darwin E Karl Marx Isso tudo é muito importante Para você entender Pode parecer que isso é coisa De história De política Mas quando você entende Esse pano de fundo Você entende a crise Em que a igreja Institucional Se encontra Nos dias de hoje O que é igreja institucional Pastor Eu sempre digo Que só existem Duas igrejas na Terra A igreja institucional E a igreja espiritual A igreja institucional É o CEP É o CNPJ É a placa denominacional A instituição Na qual nós fazemos parte E temos lá A carteira de membro E a igreja espiritual Essa sim É o corpo de Cristo Na Terra O corpo de Cristo Na Terra Não tem gente Na quadrangular Na batista Na assembleia Na casa da mesa No metodista Você percebe? A igreja espiritual Ela é composta De todos os cristãos Que creem ao longo De toda a Terra E aí Esses três pensadores Começaram a influenciar Muito a época Que é o Kant Com seu pensamento filosófico A crítica filosófica Charles Darwin Darwin dizendo que O homem não tem nada de especial Mas que todos descendem De um ancestral comum Irracional O Darwin O evolucionalismo Nunca diz que o homem Veio do macaco Mas que tem um ancestral comum E que o homem Não tem nada de especial Então isso são bombas Que vão caindo na igreja E o Karl Marx Diz que Todos os filósofos Que vieram antes dele Estavam pensando A filosofia A fé E tudo mais Mas que todos Que viviam depois dele Transformaram a sociedade E para Karl Marx A fé não importa A religião E a alienação Importa o trabalho Importa os pobres E a luta de classes E essas coisas Vão entrando Vem da igreja Durante o liberalismo teológico Mesmo com a reação Do fundamentalismo Que permanece E vem até hoje Confundindo muitos cristãos Dividindo Dividindo-os Em classes sociais Em lados Homens contra mulheres Pobres contra ricos Negros contra brancos E etc Isso vai ser muito importante Daqui a pouco Por isso que eu disse Que nós vamos até duas horas Mas não vamos não Então eu falo rápido Presta atenção Acho que está gravando Está gravando Então tem umas coisas Que eu não vou poder falar não Mas depois eu falo Então o seguinte Presta atenção A onda Estrela vai ficar gravada Você precisa retomar isso Para Deus te usar Nesse tempo Para você ser resposta de Deus Porque é isso que você tem que ser Na minha vida Eu sempre pedi Que eu fosse resposta de oração Na vida das pessoas E eu espero ser resposta de oração Na sua Já descobri que eu sou a resposta De oração Na vida da Roberta Ela orou tantos anos Esperou tantos anos Mas valeu a pena Voltemos aqui O Evangelho Voltemos aqui Então Esses três pensadores Estão impactando a ele A igreja está perdida As pessoas estão começando Até a achar Que não existe mais nada Então Calvarte surge Reagindo ao liberalismo teológico Falando Não é nem assim Ele vai dizer Cante estava até certo Aí ele usa uma outra expressão Em relação a Cante Cante dizia que Deus era todo transcendente Calvarte vai dizer que Deus é totalmente outro No sentido que ele vai defender Uma teologia do paradoxo Uma fé em paradoxo Calvarte vai dizer assim Nós somos salvos Mas enquanto estamos sendo salvos por Cristo Nós somos pecadores E somos retrovados Por isso usamos salvação Deus está tão longe E está ao mesmo tempo tão perto Porque nós o aceitamos E Dani vai trazendo essas questões E ele vai dizer Deus realmente é não alcançado Mas ele revelou algo de si Na natureza Nas escrituras E no Cristo Ele vai dizer Que o poder de Deus A revelação de Deus para o homem A revelação de Deus para o mundo É algo como que uma bomba Quando explode na terra E depois que essa explosão acontece Sobra a cratera abrasada Para Calvarte a cratera abrasada E a igreja Percebe? O poder de Deus A revelação de Deus É como uma bomba Que toca a terra E causa um impacto Mas Deus não pode ser visto Deus não pode ser estudado Mas os seus sinais Onde ele tocou Permaneceu como sempre Uma evidência de Deus Então a revelação de Deus Vai se dando Através do quenitmo Da pregação do evangelho Da transformação Que o evangelho Causa na vida do Rodrigo Percebe? Porque o evangelho É o mecanismo divino Que pega um sujeito ordinário E faz dele um extraordinário No sentido da pregação do evangelho O evangelho é um mecanismo divino Que pega uma prostituta Raabe E transforma ela Em tatara 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 A voz de Jesus Está dando para você entender? É E é isso que Calvás está falando Podemos até não ver Deus Podemos até não ter como estudar Deus Mas nós temos como estudar A sua manifestação do mundo O seu agir na sociedade O seu agir nos homens E aí vai surgir então O fundamentalismo cristão Que hoje em dia é muito atacado Porque costuma se falar De fundamentalismo cristão Como se fosse Fundamentalismo islâmico Que é daqueles homens Bomba Homem terrorista Aquela coisa toda Fundamentalismo cristão Não tem nada a ver com isso Você que está me assistindo aí Fundamentalismo cristão Significa aquele cristão Que é apegado Aos fundamentos da fé Quais sejam A imerrância Da palavra de Deus Nós queremos que a Bíblia Não contém a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus Autoritativa E definitiva E aí nesse ponto Nós precisamos de um despertamento Como houve Nesse 1919 e 20 No sentido seguinte As escrituras dizem Como já no tempo de Jesus Como no tempo de Bartos Como no tempo dos reformadores Como em qualquer época As escrituras são a medida de fé E ela revela tudo Que nós precisamos saber Sobre casamento Por que que existem Fins de casamento E novos casamentos Por que as pessoas Não se submetem A palavra de Deus Por que que às vezes Um casamento acaba Por que às vezes Um dos dois Não está disposto A submeter O que a Bíblia diz Está dando a entender? É Porque submeter-se A o que a Bíblia diz Requer renúncia Requer pensar mais no outro Do que a si mesmo Ou não 1 Coríntios 13 diz Que o verdadeiro amor Ele é a HP Ele se sacrifica Pelo outro Então quando não há O compromisso Quando não há O sacrifício Quando não há O cumprimento da palavra Há o rompimento da palavra Está dando para você entender? É Só que Boa parte dos cristãos Se não a maioria Estão no momento da fé Onde não sabem Extrair das escrituras O que elas precisam extrair Para namoro Para casamento Gente As escrituras Dizem tudo De como a mulher Deve tratar o marido De como o marido Deve tratar a esposa De como deve criar o filho De como os filhos Devem tratar os pais A Bíblia 1 Coríntios 15 Diz que as más conversações Corrompem os bons costumes E uma série De outras orientações Ou seja Isso significa Que você deve escolher bem As suas amizades As pessoas com quem você conversa Aquilo que você deixa Morar na sua mente Existe um provérbio chinês Que diz que Eu não posso impedir O passarinho De ir voando Sobre a minha cabeça Ficar pousando Não posso impedir Mas eu posso impedir De ele parar aqui E fazer um ninho E fazer morada Assim estão com os pensamentos Com as más conversações Com a influência maligna Você não pode impedir Determinado assunto Chegará a você Mas você pode impedir De fazer morada Na sua mente Quando os pensamentos ruins Virem Quando a dúvida vier Quando a dúvida na fé Você repreende aquilo Você vê aquilo Você busca a ajuda Do pastor Das autoridades da igreja Dos professores da escola bíblica Dos professores do IPQ E é isso que te digo Faça IPQ Você tem que estudar teologia Todo cristão Em algum momento Da caminhada Precisa aprofundar Dos seus estudos Nas escrituras Porque ela diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas As demais coisas do texto Sim Porque alguém diz assim Puxa A palavra diz Buscar em primeiro lugar E as coisas serão acrescentadas Então cadê Estou esperando minha cobertura Meu iate Estou esperando minha casa de praia Não é disso que as escrituras Estão vivendo Dizendo No seu contexto Ela diz que o milho do campo No trabalho Mas se veste muito bem Os passarinhos no trabalho Mas Deus os alimenta Não valeis Nós muito mais Que os passarinhos E do que O milho do campo E significa que Aquilo que você precisa Para sobreviver Deus proverá Porque o salmo 37 Diz que eu nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência Em mim de grau pão Percebe? As outras coisas Virão com trabalho E virão com oração E muito trabalho Tudo isso é importante Você compreender as escrituras A bíblia fala de tudo De comportamento Do tipo de comportamento Que Deus aprova Que Deus reprova Fala de vida sexual Nos casais Não é pra hoje Mas fala disso tudo Há pouco nós tivemos Um trabalho com o DBT Onde pude dar Um suporte teológico Pelos áudios Trazendo algumas reflexões A respeito dessas coisas A bíblia fala sobre tudo isso Sobre como é que você deve proceder Como é que você deve proceder Ela diz que todas as coisas Que são permitidas Mas nem todas convêm Tudo aquilo que você precisa Para viver a sua fé Na família No trabalho Na sociedade Na igreja Tem nas escrituras Mas nós estamos vivendo Um imediatismo Que é a influência Do pensamento liberal Que é a influência Do liberalismo teológico Nós estamos preocupados Com o imediatismo Com o agora E com o nosso próprio umbigo Por isso que às vezes Na hora de votar Nós estamos divididos Dentro da igreja Esquenta e direita Mas as pessoas Não deveriam ter liberdade Para ser esquenta e direita Nós somos livres E a verdadeira liberdade É aquela que conhece bem Para poder fazer a escolha certa Percebe? Nós precisamos compreender bem O que esquerda e direita Tem a ver Tudo Progressismo cristão É um fruto Do liberalismo teológico O que é progressismo cristão? O progressismo A ideia de progressismo Ela está em oposição Ao conservadorismo Conservadorismo Como o seu próprio nome já diz Significa aquele Que quer conservar algo Que quer manter a fé Ele Algumas pessoas progressistas Costumam dizer Que o conservador cristão É alguém que não quer mudanças Que não é verdade O conservador cristão Ou o conservadorismo Ele defende mudanças Mas mudanças mais lentas De maneira que a sociedade Possa absorver Possa compreender O progressista não O progressista vai defender Mudanças mais rápidas Transformações mais radicais E está mais associado A movimentos sociais Gente, o que isso tem a ver Com o tema de hoje? Tudo! Liberalismo teológico Ele vai ganhando Novas roupagens Ao longo da história E dentro do cristianismo Ele vai se associando Mais a movimentos de esquerda Porque os movimentos de esquerda Vão trabalhando mais Com pequenos grupos No início Até o final dos anos 90 1989 Quando houve a queda Do muro de Berlim O liberalismo teológico Influenciado Ou criando aí As suas vertentes cristãs Que são a teologia Da libertação Na igreja católica E teologia da libertação Não tem a ver Com a libertação de demônio Não A libertação da vida De mazela De miséria A igreja fazendo opção Pelos pobres E dentro do cristianismo Protestante Surge o seu equivalente Que é a TMI Teologia da missão integral Então a teologia liberal Vai criando as suas ramificações No cristianismo Já que ela havia sido Combatida pelo fundamentalismo cristão E vai surgindo Dentro do liberalismo Novas maneiras De se falar aos cristãos Então a igreja Liberal Passa a fazer Segundo ela Uma defesa pelos pobres Nessa luta De comunismo E capitalismo Nessa luta De direita e esquerda Nessa luta De conservadores E liberais teológicos Quando o muro de Berlim Na Alemanha cai E acaba a União Soviética E o comunismo Fica enfraquecido No mundo O comunismo Veio que sai de moda Porque afinal de contas Agora aquela bandeira Comunista Toda que era levantada Dos pobres Dos trabalhadores Ela deixa de ser levantada Porque afinal de contas O muro de Berlim caiu A União Soviética O bloco Se dissolve Em Rússia A Bielorrússia A Ucrânia E esses países Todos que você vê No cenário mundial Então A década de 90 Passa a ser um momento Onde o liberalismo Teológico Vai perdendo mais força Também Porque esse seu movimento Vai perdendo força Aí O comunismo O liberalismo Teológico O esquerdismo Vai ganhando Uma nova roupagem Uma nova força Que é agora Não falar dos pobres E dos trabalhadores Mas pegar uma nova ideia Que é Falar a respeito Dos pequenos grupos E das minorias Então começam a surgir As outras ramificações Da teologia liberal Que muitos de vocês Conhecem pelo nome De teologia feminista Teologia negra Teologia queer E os outros Todos os tipos De teologias Que vão dirigindo A sociedade em grupo Tudo isso É liberalismo teológico E suas ramificações Você está entendendo Como que às vezes Falar de política É muito mais Falar de fé De teologia E de bíblia Do que qualquer outra coisa Está dando para os irmãos Entender Quem está entendendo De nada Glória a Deus Então nesse processo O fundamentalismo cristão Precisa estar mais vivo Do que nunca Porque quando ele vai surgir Na segunda guerra Mundial Ele surge Porque o liberalismo teológico Além dessas coisas todas Que eu falei Ele era Demasiadamente otimista O liberalismo teológico Acreditava que o apocalipse Era uma mensagem Da briga entre o bem e o mal E que o homem Evoluiria Tinha uma espécie De positivismo Acreditando que o homem Chegaria a tal ponto Do paraíso na terra Mas surgem então As duas guerras mundiais E aí O liberalismo teológico Se mostra na verdade Muito equivocado Muito falho E surge então O fundamentalismo cristão Chamando para a nova leitura bíblica Uma leitura dispensacionalista Que divide o tempo E as eras Em dispensações Entendendo que há tempo Para todas as coisas Baseado em Eclesiastes Capítulo 3 E aí passa a se fazer Uma leitura Mais literal Das escrituras Compreendendo as profecias Em que o mundo Ficaria um pouco Pior antes de melhorar Porque só vai melhorar Com a volta De Cristo literal E começa a acontecer Então essa reação Da fé Ao movimento liberal Em todas as áreas Mas ele continua espalhado E continua atuante Dentro da igreja E aí você só tem dois movimentos Liberalismo teológico E fundamentalismo cristão Liberalismo teológico Nega a veracidade Dos milagres Nega a autoridade Das escrituras Acredita num evolucionismo Não só no sentido de Darwin Mas no sentido De que o homem Vai só melhorar Porque na verdade A Bíblia diz Que o homem Vai de mal a pior E o fundamentalismo cristão Do outro lado Que é conservador Que quer manter Os valores da fé Que quer ensinar As pessoas a permanecer No entanto Além de liberalismo teológico E fundamentalismo cristão Existe um cristão Chamado de moderado É aquele cristão Que não quer se comprometer Ele nem se diz liberal E nem se diz fundamentalista Ele é chamado Nos tempos modernos De cristão Politicamente correto Está dando para os irmãos Entender? Glória a Deus E para falar do cristão Politicamente correto Eu quero te convidar A abrir a sua Bíblia Em 1ª Reis Capítulo 18 Versículo 21 Gente Ô pastorese Como eu gostaria Que lá nos anos 90 Na minha conversão Tivesse alguém Que pudesse ter desenvolvido Esse tema Para mim naquela época Eu teria deixado De perder tanto tempo Portanto eu espero Estar sendo útil Na sua vida Eu espero estar sendo Resposta de Deus Para te situar Para você se situar E para você cumprir 1ª Reis 3.15 Na sua vida Que é antes Santificar a Cristo Como Senhor Em vossos corações E estar sempre pronto Para responder Com ansiedão E temor Qual é que é A razão Da esperança Que é a paz 1ª Reis A história se repete Por isso que o apóstolo Paulo disse aos corintios Que tudo que aconteceu Com Israel No Antigo Testamento Foi posto Para exemplo nosso Para ensino nosso A história se repete O termo Liberalismo teológico Vai surgir na modernidade Mas ele já aconteceu No Antigo Testamento Quando as pessoas Não decidiam Entre Baal E Deus Jeová Quando as pessoas Não decidiam Entre Baal Liberalismo teológico E Deus Fundamentalismo bíblico Fundamentalismo cristão Está dando para você entender O liberalismo teológico Já estava lá O povo Nós tivemos A oportunidade Ano passado Eu e a pastora Roberta De estarmos Nesse local Aqui E naquele momento Deus deu uma palavra Muito propícia Porque eu ministrei No Monte Carmelo Nesse lugar Onde tem até uma estapa Lá de Jeirias De Golano Os profetas Baal E naquele local Ano passado Na nossa Caligão de Israel Eu vou administrar Sobre Baal Um jovem Deus Da tempestade Que prometia chuva Mas já não chovia Há muito tempo Porque segundo a palavra De Deus No profeta Elias Não choveu mais Mas segundo a palavra No profeta Elias No Deus Verdadeiro Voltou a chover Então tudo o que acontecia No Antigo Testamento Tinha um propósito Nós não perdem isso de vista Cada uma das fragas Do Egito Nossa aula de escatologia Cada uma das fragas Do Egito Tinha um propósito específico Quando Deus fez o Nilo Tornar-se em sangue Quando vieram as fragas De Rã Quando o Sol Se tornou negro E não pôde brilhar mais Cada uma Dessas coisas Que sofreram um golpe Das fragas Do Egito Era considerada Que os Egitos Uma divindade O Nilo Era uma divindade O Sol Era Rá O Deus Sol Então quando Deus Envia as fragas Do Egito Ele está destronando As divindades Do seu tempo E revelando-se Ao povo egípcio De tal forma Que o povo egípcio Ainda virá Se converter Está em Isaías 19 Nós tivemos a oportunidade De ministrar isso No Egito também Nós tivemos um guia local Egípcio Muito apaixonado Pelo seu país Mas tem grande parte Do país Está passando por uma miséria Eu fiz uma leitura Lá de Isaías 19 Mostrando por que Estava passando por uma miséria Mas o capítulo 19 Ele é tão lindo Que ele mostra Que Deus Plantou Um conhecimento De si mesmo Dentro do povo egípcio De tal modo Que o povo egípcio Virá a se converter E será chamado Como irmão de Israel Pelo Senhor No futuro Você já leu isso? Não, ninguém vai fazer Para você não ler Tem que ler As escrituras Porque lá está a resposta Irmãos Então o propósito De Deus no Egito Era plantar O conhecimento Do Deus verdadeiro Tanto é que O faraó Akenaton É um faraó Que vai Desdizer Ou desautorizar Ou desfalar Permita-me Os neologistas Ele vai Então Desfalar Os faraós E vai dizer Que Nazão O Há não é Deus O Milo não é Deus Mas que existe Só um Deus Ele diferente Dos outros faraós Não mandou Fazer estátulas De si Tudo lá Forte Musculoso Mas mais barrigudinho Mais normal Porque ele disse Que o faraó Não era Deus Que só havia um Deus Então Depois ele foi assassinado Deposto E assassinado E tudo mais No entanto Deus havia plantado O seu nome Porque Alguém se comestido Com o fato De que Deus envia as pragas Contra as divindades egípcias E as divindades egípcias Nada puderam fazer Quando James e James Os dois magos egípcios Do faraó Transformaram Os seus cajados Em serpente A exemplo Do que Moisés Também fez Isso aí Nós também podemos fazer O que Moisés fez O cajado Que Moisés Virou uma serpente E imuniu a serpente Dos outros dois magos Então eles tinham poder Eles tinham poder Mas o poder de Deus É maior do que Aquelas divindades Tudo que Deus faz Tem um propósito Tirar a divindade Que está entronizada No nosso coração Na nossa mente Que divindade Pastor Você está adorando Eu sou crente Sim, mas a divindade Nem sempre é Uma estátua Um objeto Tudo aquilo que ocupa O lugar de Deus Na nossa mente No nosso coração Precisa ser Destronado Amém Deus estava aqui Destronando o Baal O jovem Deus Da tempestade Que não podia fazer chover Mas ainda assim Ainda ele não podia Fazer chover O pessoal vendo Que aquilo Não era verdade Ou que era meia verdade Ele era meio divino Ele tinha meio poder Mas não tinha todo poder Mas o pessoal Não se situava Continuava entre Baal E Jeová Até o ponto Que Elias faz Até quando O coxia reis Entendeu os pensamentos O que é aqui Sabe o que é esse pessoal Que era em Israel Em 1ª reis 18, 21 Eles eram Teólogos liberais Eles tinham Pensamento liberal Eles eram Cristãos moderados Não eram cristãos A gente está no antigo testamento Quando a gente se entendeu O coxia reis Mas ainda não existia Eu quero dizer Que é exemplo Do que acontecia lá Eles eram A pessoa Que está em cima Do muro Percebe Eles eram Um tipo de cristão Em cima do muro E para o cristão Em cima do muro Tem uma charge Muito interessante Na internet Que mostra um cristão Em cima do muro E aí De um lado Está o diabo Com os braços cruzados Olhando para ele Do outro lado Está Jesus Chamando Vem meu filho Deve estar ali Toma posição Vem para a palavra E o diabo Nada fala Em certo momento Naquela charge Alguém já viu essa charge Em certo momento Naquela charge O rapaz Que está em cima Do muro Vira para o diabo E fala assim Jesus fica me chamando Para o lado de lá Você não vai me chamar Para o seu lado Não diabo Ele fala assim Não O muro é meu Deu para você entender Essa coisa De ficar em cima Do muro Essa coisa De ser cristão Moderado Essa coisa De ser cristão Politicamente correto Isso não é de Deus Isso não é de Deus É do diabo Porque não existe Três caminhos Só existe dois Então existe o do diabo Declaradamente o do diabo E existe o do diabo Mascarado Isso vai nos levar Para a segunda Reis Capítulo 4 Versículo 38 Presta muita atenção Olha irmãos Eu gemi muito Para poder trazer Essa mensagem Para você Mas ela falou Ao meu coração A minha mente De uma maneira Tão libertadora Tão clara E se eu puder Fazer uma segunda oração É que o Espírito Santo Abra a sua mente O Espírito Santo Abra o seu entendimento Que essa palavra Encontre guarita E proteção O lugar de abrigo Dentro do seu coração E que ele vá abrindo O seu entendimento Que ele te use Na sociedade Ele te use Nos lugares Onde você estiver Segunda reis Capítulo 4 Versículo 38 Voltou Eliseu Para Gilgal Havia fome Naquela terra E estando Os discípulos Dos profetas Presta atenção Isso aqui Era o seminário Da época Isso aqui era O ITQ da época Adriano Isso aqui era O DBQ da época É o DBQ da época Voltou Eliseu Para Gilgal Eliseu aqui É o pastor Neves Vai prestando atenção Havia fome Naquela terra E estando Os discípulos Dos profetas Assentados Disse ao seu moço Olha E você não se engane A fome A que era A fome de pão literal E fome de palavra Tinha seminário Mas estava faltando palavra Tinha um pastor Neves Um homem de Deus lá E os discípulos Também estavam Bem intencionados Mas havia fome Disse ao seu moço Põe a panela grande Ao lume E faz um cozido Para os discípulos Dos profetas Então saiu Um ao campo A apanhar ervas E achou Uma trepadeira silvestre E colhido dela Encheu a sua capa De colos Sentidas Voltou E cortou Ali pedaços Pondo-a na panela Visto que não As conheciam Depois deram De comer Aos homens Enquanto comiam Do cozido Do cozinhado Exclamaram Morte na panela Homem de Deus E não puderam comer Porém Ele disse Trazei farinha Ele a deitou Na panela E disse Tira de comer Para o povo E já não Havia mal Nenhum na panela Veio um homem De Baal Saliza E trouxe ao homem De Deus Pães das primícias Vinte pães Vinte pães De cevada E espigas verdes No seu alforje Disse Eliseu Dá ao povo Para que coma Porém Seu servo Lhe disse Como é De eu Por isso Diante de Sem homens Ele tornou A dizer Dá ao povo Para que coma Porque assim Diz o Senhor Comerão E sobejará Então Lhes pôs Diante Comeram E ainda Sobrou Conforme a palavra Do Senhor Uau O que é que isso Tem a ver Com o que nós Estamos falando Com a primeira vez Dezoito O que tem a ver É o seguinte O liberalismo teológico Que já existia Nessa época Que é o estar Em cima do muro Que é o não se posicionar Entre aquilo que é argentino E aquilo que é verdade É extremamente revelador Aqui Eles tinham Um pastor de Deus No DBQ Eles tinham bons professores No DBQ Tinham boas intenções Mas nem todo mundo Tinha comunhão Suficiente Como Eliseu tinha Nós estamos acabando Se você voltar Umas páginas aqui O exército De Mípio Que é matar Eliseu Porque Eliseu É tipo um grão vizinho Eliseu é o cara Que os inimigos Arram a cilada No lugar Eliseu fala Tem que cilada Naquele lugar Você percebe Tudo que acontece Vai ter na revelação Um dia o exército Cerca a cabana Em que eles estavam E diazinho Fala Agora nós vamos morrer mesmo Agora acabou tudo Eliseu Nós estamos cercados Aí Eliseu fala assim Eu abro os olhos dele Para que veja E ele vê um exército Maior do que o exército inimigo Cercando o exército inimigo E ele grita Meu pai Israel Cavalos de flores Seus cabaleiros Então as pessoas Estavam com Eliseu As pessoas estavam na igreja As pessoas estavam no DBQ As pessoas estavam no ITQ Mas nem todo mundo Estava envolvido Eles queriam fazer parte Afinal de contas A igreja é grande O pastoalese é uma bênção O lugar é uma bênção Vamos lá Mas deixa o trabalho Para o pastoalese Deixa o trabalho Para a Adriana Deixa o trabalho Para os professores do DBQ Nós vamos ficar por aqui E nós estamos com fome Nós estamos com fome Eita Está tudo bem Nós estamos com fome E aí bem intencionados Alguns deles Pegaram de algo Que parecia que era bom Para se comer E colocou na panela Mas era uma erva venenosa Era uma erva venenosa Então assim é o liberalismo Teológico da igreja Tem muita gente Intencionada dentro da igreja Mas confundindo os cristãos Entre liberalismo teológico E fundamentalismo cristão Tem muitas pessoas Dentro da igreja Mas confundindo os irmãos Entre esquerda e direita Está dando para entender Tem muita gente dentro da igreja Mas confundindo os irmãos Entre os valores modernos Contemporâneos Politicamente corretos E os valores bíblicos Quem está entendendo? Amém Deus está falando Amém Das suas casas São muito caros É injusto Isso é um roubaleiro Eu não vou mais pagar imposto Seu irmão não é Mas a minha verdade É que os impostos Estão muito caros Não paga para você Ver se o seu irmão Não vale aí não Então a verdade não é relativa Se você achar Que os impostos No Paris estão muito altos E de repente Você decide Sonegar imposto Para a Receita Federal A minha verdade É que os impostos Estão errados A minha verdade É que está errado Cobrar-se tanto Imposto Das pessoas Vai você não pagar imposto Para você ver Se o leão não te pega Ah o leão da Receita Federal Não é o leão Da tributária Então você percebe Não existe esse negócio De verdade relativa A verdade é uma só No caminho mesmo Para cá Nós estávamos falando Sobre pontos de vista E eu disse assim Existe um ditado Que diz que Se você ouvir Só a versão da chapeuzinha O lobo Sempre será mal Aí a Roberta Imediatamente Como profetista de Deus Falou assim É Mas sempre um dos lados Vai faltar mais Com a verdade Que o outro Pode até ser Que cada um Contando a história De um lado Os dois Tenham razão No entanto Se você for a fundo Se você for investigar A questão Você vai observar Que tem um lado Faltando mais Com a verdade Que o outro Sempre um lado Porque a verdade É uma só E a verdade Encontra seu meio A verdade dá um jeito Ela pode até ser sufocada Ela pode ser aborgaçada Ela pode ser vendada Pode se tapar Os ouvidos da verdade Pode se tirar A espada da justiça Da verdade Mas ela vai encontrar um jeito A verdade Sempre aparece Por isso é que Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade Nos libertará Porque ela encontra um jeito Ela pode ficar sufocada Maquiada Camuflada um tempo Mas se você buscar a verdade Você vai achar a verdade Porque a verdade É Jesus Cristo Ele é chamado De testemunha fiel Uma pessoa me diz Uma pessoa me diz Que estava precisando De conseguir uma vaga No lugar E ela falou Você não conhece Ninguém lá Para me ajudar Não tem ninguém Lá para você De cá Falei isso No cabelo da manhã Outro dia Ele disse Eu conheço Eu conheço Eu tenho alguém lá Fala para mim Quem é a pessoa Como é o nome dela Quem é a pessoa Que você conhece lá Eu disse assim Ele atende pelo nome de fiel Testemunha verdadeira A verdade A palavra de Deus Eu vou morar E olha Nós temos vivido Experiências Onde Deus Incomoda as pessoas Em sonho E continua fazendo Como fez Para Jacó Com Labão Labão falou Vou matar Jacó Deus foi lá Visitou Jacó Labão em sonho Não toque Jacó Porque ele veio certo Deus continua visitando As pessoas em sonho Até as pessoas Que não são convertidas E ele pode visitar As pessoas em sonho A seu favor Se você permanecer Na verdade Porque uma coisa Muito interessante É que segundo Samuel 2,30 Deus diz assim Aqueles que me honrarem Eu honrarei Aqueles que me desprezarem Serão desprezados Isso é muito forte Essas sentenças Repetem crônicas Eu terei compromisso Com aqueles Que se comprometerem com mim Isso é uma verdade Que às vezes a gente não entende Tem pessoas que estão na igreja A oração não é respondida E alguém que está no mundo Que às vezes foi Meio evangelizado Ele já faz uma oração A oração dele é atendida E você fica doido Você fala Meu Deus do céu Mas é porque às vezes Está na igreja Mas está sem compromisso com Deus Está na igreja De certo modo Perdendo tempo Porque não está servindo Jesus Porque está na igreja E quer fazer parte Nós temos uma necessidade De pertencimento Nós temos a necessidade De fazer parte de um grupo De pessoas que comandam Na mesma fé Mas as pessoas precisam Cada um andar Pela sua própria fé Então tem gente Que está na igreja Brincando de ser igreja Tem gente que está Na escola dominical Brincando de estar Na escola dominical Tem gente que vai Porque tem cargo Ô vida Ô azar Por que é que eu não morri Nesta manhã Por que é que eu tenho que ir Na escola dominical Tem gente que desperta assim Irmão O senhor precisa estar na igreja Vai do que o seu marido Está mandando O que o pastor Está falando Que você tem que vir A função do pastor É falar que você tem que vir Mas você precisa vir Porque você quer Deus Você quer alcançar Deus A tal ponto Que seu choro Seu cansaço Seu fadiga Seu falta de vontade De orar Ela desapareça E você termina a oração A escola dominical Dizendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Confia em Deus Vamos dar a mão Glória a Deus Glória a Deus Segunda vez A respeito do liberalismo Teológico fundamental Está dizendo para nós Nessa manhã Que tem muita gente Em cima do muro E não precisa dar um jeito Mas esse dar um jeito É compreender as escrituras Quando nós compreendemos As escrituras Você não vai encontrar Um pregador Liberal Hoje em dia Que queira fazer Uma pregação positiva Que é ensinar O que as escrituras dizem Normalmente o pregador Liberado Prega imediatismos Para você Sinta-se bem Consigo mesmo São pregadores Motivacionais Não tem problema nenhum Ser motivacional Não tem problema nenhum Você falar de motivação Você botar as pessoas Para cima Você fazer com que elas Tenham ânimo Não tem problema nenhum Barnabé era assim Era engraçado A turma E botava o pessoal Para cima E etc e tal Mas junto a isso Você precisa ensinar a Bíblia Quando você fica Só motivando as pessoas Fazendo elas sentirem Se bem com si por mesmas Elas voltam para as suas demandas Para o seu marido Para a sua esposa Elas voltam para as suas situações E elas ficam Por não entender Exatamente as escrituras Elas ficam achando Que o seu marido É Golias Que ela tem que dar Uma pedrada Na cabeça Que a esposa é Golias O patrão é Golias Quando na verdade A história de Davi e Golias Quer revelar Que Davi é Cristo Cristo é o nosso Davi O Golias é o Satanás Então a nossa luta Não é contra o marido E a esposa A nossa luta Não é contra a carne e o sangue A nossa luta Não é contra os filhos A nossa luta Não é contra o patrão Contra o empregado A nossa luta É contra Golias Que representa Satanás E quem somos nós? O povo de Israel Que está atrás da montanha Morrendo de Pedro E que precisa que o seu Davi Venha em nome do Senhor O Jeová Sabaote O Senhor do deserto E lute as nossas batalhas espirituais E vença por nós Amém A Bíblia primeiro Não é uma história sobre mim Sobre vocês Tome a nossa dor de barriga A Bíblia é uma história A Bíblia é uma história sobre o Deus Que amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a Bíblia Terra Mas vamos entender Quando nós tivermos Uma leitura cristocêntrica Da Bíblia O que é uma leitura cristocêntrica Da Bíblia? Encontrar Cristo Em cada página da Bíblia Não no sentido Que eu preciso Ah, esse versículo aqui Deixa eu ver O que esse versículo aqui Está falando de Cristo? Não, aquele versículo Às vezes diretamente Não vai estar falando Nada de Cristo Mas vai estar te ensinando A ser como Cristo Leitura cristocêntrica É fazer com que a leitura bíblica Nos faça atingir A estatura de varão perfeita De varão perfeita A estatura de Cristo Chegar a ser como Cristo Está dando para você entender Aqui Ele usou a farinha Para poder tirar o veneno da planta A farinha Representa o pão O pão representa a palavra Jesus disse que ele é o pão vivo Que desceu do céu A farinha misturada A zerva venenosa Era a palavra Era o Cristo Que em meio ao veneno Que às vezes já entrou Na nossa mente Já entrou no nosso coração Já entrou no nosso pensamento Ele pode ser revertido Ou pode ser curado Pela pregação da palavra Só a pregação da palavra liberta A única coisa que você pode usar Contra o liberalismo teológico É a pregação da palavra Não fazer intencionismo Pegar a palavra Quando eu fui coordenador de jovens Eu fazia no sábado Eu tinha o sábado Esfriado Assim eu fazia caldo Eu fazia festival de pizza Inventava Mas na hora que o cara Vinha por cada pizza Por cada caldo Por cada trem lá Que nós recebíamos Tinha que ter palavras O sujeito tinha que dar Pode ter Vem aqui para a pizza Você já vai comer a pizza Mas primeira palavra E aí que começam a entrar Os avisos Porque tem gente que vai falar assim Ah, mas isso é errado O sujeito está com fome Você tem que dar de comer Ele vai comer na hora certa Porque a palavra O negócio tem ordem Que é indecência A santa ceia Ou a ceia do Senhor Originalmente Ela não era para partícula de pão E o caso de vinho Era uma mesa parta Para mostrar que no Senhor A partura A benção A prosperidade Mas juntou a igreja primitiva Era o tempo de Coríntios E aí os irmãos falavam assim Hum Hoje é dia de ceia Hoje não vão tomar nem café da manhã Não vão sair de casa Até chupando laranja Para liderar o intestino Para a gente comer mais E aí chegava na santa ceia Orando o que o de um Para a gente E não dava um do outro O apóstolo Paulo ficou doido Aí ele falou Você não tem o que comer em casa Se não tiver o que comer Vai procurar Aqueles diáclos Aqueles que são responsáveis Por o mantimento Por essas coisas Porque a benção do Senhor Não vai parar Essa desordem Aí tradicionalmente A tradição da igreja Mudou a ceia Para uma partícula de pão E um gás de vinho Um gás de suco Para os irmãos entenderem Que é em memória do Senhor Não é para devorar uns aos outros Se tinha fome Tinha outro momento para aquilo Ah Não é para devorar E chegar a ser Bastante com fome Me dá uma sexta Tem hora para isso As coisas são com ordem E com decência Você está entendendo? Então a pessoa precisa Viver e ouvir a palavra E aí os defensores Da teologia liberal Os defensores do progressismo cristão Os defensores Dos movimentos sociais da igreja Sim, porque Houve uma mentalidade De que se a igreja Não está fazendo ação social Ela não está sendo igreja Isso é um grande erro A maior ação social Que você pode fazer Por alguém É livrar da sua alma do inferno Livrar da sua alma Das garras de satanás Livrar do demônio Essa é a maior ação social Como assim, pastor? O sujeito que ele é liberto Das drogas Da bebida Do cigarro Do alcoolismo Da prostituição Ele vai se tornar um sujeito Que o dinheiro Que ia para todos os superfícios Na rua Agora volta para dentro de casa Você percebe? O dinheiro que ele gastava Como alcoólatra Ou no cigarro Ou como drogado Na prostituição Esse dinheiro começa a sobrar Para comprar carne Para dentro de casa Para comprar pão Para comprar ele Você está entendendo? Então quando você prega o evangelho O evangelho É quando você fica Motivacionando o sujeito Quando você prega o evangelho E ele entende o que é o evangelho Que o evangelho é mudança de vida Que o evangelho é libertação Ele então deixa daquelas coisas do mundo E se volta para dentro de casa O casamento estava acabado Ele volta Porque o marido Que sua punha na rua Agora foi dentro de casa Isso aqui é o evangelho Isso aqui é ação social Agora é claro Se mesmo assim Ele não tem A igreja faz bem E deve fazer E dá lá a cesta básica E fazer o que for Só que o cristianismo progressista Que tem todas Todas as teorias progressistas Elas tem as suas ramificações Na teologia liberal E muita gente está dentro da igreja E aí vocês me permitam Ser muito sinceros com a coisa Tem muita gente na igreja Querendo levantar para falar E dar opinião Mas nunca sentou para aprender E desde os meus inícios Lá atrás Na escola dominical No final dos anos 90 Na igreja quadrinho Do lado mais bom Eu sempre aprendi uma coisa Quem não senta para aprender Não pode levantar para falar Então tem um monte de gente Querendo falar Coisa que ele não aprendeu Que ele não sabe Que ele não está preparado para falar Aí ele começa a defender Uma ideia da igreja Como se o reino de Deus fosse democracia O reino de Deus não é democracia É teo Com te Teocracia O governo de Deus E da sua palavra E da sua palavra Diz E não aquilo que partidários Diga A palavra de Deus É um martelo Que esminuça A palavra de Deus Ele determina É a palavra de Deus Que diz Ela é É por isso que em Gênesis 1 Está escrito Hebraico No princípio Criou Deus O céu e a terra E segue Em síntese Revelando A criação A Bíblia Não está Preocupado Em provar Mas em mostrar E revelar Persuadindo O homem A fé Se o homem crer Ele está em aliança Com Deus Se ele não crer Ele está em maus lençóis Porque Deus Não vai se inclinar Do seu trono Para satisfazer A curiosidade De ninguém Jeremias 29 Ele diz o que? Buscar-me eis E me achareis Quando me buscaste Em todo o vosso coração E eu serei achado de vós Então não é buscar Quando eu Não estou cansado Não é buscar Quando eu não estou com sono Não é buscar Quando eu fui obrigado A ir na escola dominical É buscar Deus Em todo o tempo E ele vai dar as respostas Deus revela A teologia liberal Ela quer confinar Deus no mundo Dos fenômenos E tirá-lo do mundo Da razão Mas Deus É o Deus Que intervém Deus intervém Na história Para isso Muitas vezes Nós vamos fazer Aquilo que fica Um pensamento Que reagiu Só em Pírmica Que reagiu Ao liberalismo Ele vai dizer Que nós estamos Muitas vezes Dando o salto de fé De Abraão Ele tinha algo No racional Eu não podia ter filho Tive filho Aqui aos 100 anos Se eu matar esse menino Eu não vou ter mais Mas Deus O mesmo Deus Porque o salto de fé De Abraão Você precisa entender Os críticos do salto de fé Dizem assim Abraão é doido Ele ouve uma voz E ele vai matar o filho Não Presta atenção Antes de ouvir A voz que fala Sacrifica Isaac Ele ouviu Uma voz que diz Abraão Sai da tua terra E da tua parentela Para uma terra Que eu te mostrarei E eu vou te prosperar E não vou te chamar Mais de Abraão Que quer dizer Para elevado Eu vou te chamar De Abraão Porque pai De muitas nações Será No processo Tem briga com seu sobrinho O bicho está pegando Só mulher estéreo Uma confusão danada A mulher dele Quando ele pegar A empregada A empregada Fica grávida dele E nasce Ismael Meu Deus Que confusão Mas quando a mulher dele Diz o texto de Êxodo Para de menstruar E ele já não tem mais condição Acontece o que? Aquilo que está fora da razão Acontece um milagre Isaac na vida E nasce Isaac Aí lembra da promessa Eu te mudo o nome De Abraão Para Abraão Pai de muitas nações Porque da sua velhice Você vai ter fruto E nasce Isaac E ele passa a ter comunhão Com Deus E ele passa a ouvir A voz de Deus E tudo que Deus fala Com ele Ele vai fazendo Ele luta Para o seu sobrinho E vence os inimigos Acontece uma série De processos Até que quando chega Na hora que Isaac Está na fase Do seu bar mitzvah Ou bar mitzvah Na fase da adolescência Ele leva então O menino Para o sacrifício Não porque uma voz Do além Mandou ele sacrificar O filho É porque ele tinha intimidade Para aquela voz Ele sabia que ele podia Confiar naquela voz Ele sabia que aquela Não era a voz da razão Ele sabia que aquela Não era a voz de homens Ele sabia que aquela Não era a voz de partidos Não era a opinião Do seu povo Politeísta Da Mesopotâmia De onde ele veio Mas era a voz Que falou com ele E que tudo Que falou com ele Se cumpriu Se as profecias bíblicas Se cumpriram até aqui Elas vão continuar Se cumprindo Elas não falharão Você não precisa De uma nova interpretação Você não precisa De uma nova escritura Você não precisa De nada que venha Depois do Apocalipse Você precisa Da palavra de Deus Mas você precisa Entender a palavra de Deus Porque o apóstolo Paulo Esquendo em Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Ele diz que toda a escritura É inspirada por Deus E útil para a repreensão Para a correção Para guiar o homem Na verdadeira justiça Mas nós temos muitas pessoas Hoje que não sabem Extrair das escrituras O que as escrituras dizem Por isso é preciso estudá-la É preciso compreendê-la É preciso Manter a fé Diante das situações Difíceis que nós estamos vivendo Ou você não está Vendo jornais Agora O tribunal lá em São Paulo Não pode mais iniciar A sessão falando Sobre a proteção de Deus Não pode mais iniciar A sessão Você não está vendo Os tempos sombrios Que nós estamos vivendo De que Paulo sempre falou Escrevendo a Timóteo Ele diz que aqueles Que querem viver Teodosamente em Cristo Padecerão perseguições Nós estamos vivendo A perseguição velada Começou A perseguição O cristianismo A pregação do evangelho E isso tudo vai chegando Por causa da teologia liberal Por causa do liberalismo teológico Por causa do pensamento cristão Por causa do pensamento Liberal cristão O continente europeu Que é o berço da reforma protestante Hoje é chamado de continente Pós-cristão Continente não mais cristão Lugares onde a palavra de Deus Era pregada Hoje igrejas Foram vendidas da Europa Para virar boate Virar bar Por causa Que quando Sabe o que é Quando você começa a questionar Uma coisinha Quando você deixa uma pontinha E aí você Não Mas isso não é bem assim Isso não é bem assim Existem coisas Eu confesso Que a Bíblia não foi clara A respeito daquele assunto Sobre aquela coisa Que a Bíblia não foi clara Vale o bom senso Todas as coisas Me são permitidas Mas em todas Convém Por que quero fazer isso Por que vou fazer isso Mas sobre aquelas Que a Bíblia foi clara Não há mais discussão Você não tem que estar discutindo Você percebe? Sobre aquilo Que a Bíblia foi clara Ou você concorda Ou você não é cristão Ou você Percebe? Está dando para o seu interesse? Não tem meio termo O meio termo Ele perde os milagres O meio termo Ele perde a bênção O meio termo Ele já está fora E não percebeu Uma verdade Mesclada com mentira Que é aqui A erva venenosa Misturada na panela Do cozimento Uma meia verdade Misturada Ela é muito mais Perigosa Muito mais danosa Que a falta Da pregação da verdade Às vezes você tem Uma comunidade Um grupo Que nunca ouviu a palavra Não ouviu a evangelha ainda Isso é ruim Para esse grupo Isso é algo problemático No entanto Oferecer para eles Uma verdade Misturada com mentira É pior Deus disse para Adão e Ébano Comer da árvore Do bem e do mal Senão eles iam morrer O satanás foi lá E distorceu Mas ele foi para a verdade Não é bem assim Não é que você vai morrer Você vai morrer Mas você não vai morrer Você não vai cair duro Aqui imediatamente Isso era verdade Porque a morte Que se falava primeiro Era a morte espiritual Porque a língua fala De três tipos de morte Morte é física Morte espiritual E morte é eterna Morte é física E a morte do corpo Morte espiritual É o afastamento de Cristo E morte eterna É o afastamento Definitivo de Cristo Do lado de fogo Então eles não morreram Literalmente Mas começaram a morrer Porque o que eles mantinha Com o corpo saudável e vivo Era a comida da árvore da vida Quando a comida da árvore da vida Eles iam então Tendo a capacidade De viver centenas de anos Tendo seus genes renovados As suas células Aquilo tudo Quando para de comer Ela já começa a morrer E quanto mais tempo O homem vai ficando distante Da árvore da vida Mais rápido ele vai morrendo Mais rápido ele vai acabando Mais rápido ele vai deteriorando Então de certo modo Fisicamente Eles começaram a morrer sim Mas a morte imediata Era espiritual Quando Jesus Foi levado pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Por Satanás Satanás diz Transforma essas pedras Então é o fim de Deus Você pode fazer tantas coisas Jesus responde com a palavra Nem só de pão viverá o homem Satanás então Pega ele E foi no bináculo do templo Lá no alto do templo E diz O salmo 91 Atira-te daqui abaixo Porque aos teusãs Estão ordenado Para que te guarde Te proteja E te livre De todo mal Ele O que eu quero dizer para você É que Satanás cita a palavra Ele cita a mentira Misturada com a verdade São minhas verdades É a morte da panela Está tendo que entender A pregação que não é bíblica A pregação que é Meia verdade Mas que endossa Os comportamentos Do cristianismo progressista Ela é meia verdade Ela é pior Que se não estivesse pregando a verdade Porque o sujeito Está na ignorância Em algum momento A verdade pode chegar Mas o sujeito Meia verdade É muito difícil Tirar ele daquela teia É muito difícil Aquela pessoa Que já foi aprendendo Um negócio meio errado Sabe aquela coisa O sujeito Veja bem Quando é que a gente sabe Que uma profecia é de Deus Normalmente A nossa resposta vai ser Se cumprir Então sempre que se cumprir Uma profecia é de Deus Ué pastor Não Deuteronômio capítulo 13 Diz assim Se surgir no nosso meio Um profeta Profetiza Sonhador de sonhos Ele entregar uma profecia Ou contar um sonho E tal profecia E tal sonho Se cumprir E esse profeta Depois do tal sonho E tal profecia Se cumprir Andar fazendo coisa errada E te disser Vamos adorar o dos deuses E fazer coisas que desagradam a Deus Não deis crédito A esse profeta Porque esse profeta Não é meu Eu não enviei Esse profeta do diabo Mas eu permiti Ele no nosso meio Para vos testar Porque eu já busquei a palavra E eu quero saber Se vocês amam a palavra Ou se vocês estão buscando Ainda novas revelações Uau Ou seja Aleluia Não pastor Só lhe O que se cumprir A profecia É porque é o seguinte A profecia Se cumprir É um dos sinais Que é de Deus Mas se o profeta Não der frutos De querer de Deus A profecia Pode não ter sido Não ter vindo de Deus Você tem que entender Ela pode cumprir Ela pode ser verdade Porque existe espírito De aliniação O demônio apareceu Eu vendo uma menina Na frente de Paulo E falou assim Esse homem é um dos deus Ele está pregando O evangelho da verdade Paulo sabia Que aquilo era verdade Sabia que o demônio Estava falando a verdade Mas ele era demônio Não podia ter outra revelação Que não fosse a palavra de Deus Ele chegou naquela menina E disse Espírito de aliniação Espírito de demônio Sai dele Ela saiu E eles quiserem matar Paulo Porque era uma fonte de riqueza Então para que Paulo não expulsasse Ela falou a verdade com ele Você está entendendo Deus está falando com você Amém O liberalismo ideológico O engano dos nossos dias Ele vem mascarado Ele te fala uma meia verdade Para você não reagir contra ele Para você ficar meio confortável Sabe Para você ficar meio tranquilo Não reagir E deixar como está O demônio Ele quer ficar escondidinho Ali no campo Do pé da cama Está dando isso aí Ele quer ficar escondido Naquele mesmo lugar Ele quer falar Eu sei que Deus é o verdadeiro Que Ele é o Cristo Que Ele vai fazer E eu sei Você está na igreja É isso mesmo O demônio quer as pessoas Meio da igreja E nenhum Está vendo para você entender Isso que você precisa entender É isso É o liberalismo teológico Esse é o tema Da nossa escola bíblica O liberalismo teológico É a verdade É a meia verdade Misturada com a meia mentira É morte na panela É erva venenosa Misturada com o trigo Que sem a ministração Do homem de Deus Sem a ministração Da palavra de Deus Ela não tem solução Essas pessoas Estavam bem intencionadas Os discípulos de Eliseu Estavam bem intencionados Era o ITQ da época Era o ITQ da época As pessoas tinham Boa intenção Mas elas não tinham A mesma comunhão É revelação Poxa, mas o pastor Daquela igreja Era de Deus Que era Eliseu Como é que aconteceu Aquilo lá Cada um responde por si Cada um de nós Tem uma responsabilidade Da comunidade cristã E dentro da igreja Os irmãos estão entendendo E ao longo de toda a igreja Já aconteceu O apóstolo Paulo Enfrentou isso Começaram a surgir Novas filosofias Falando que Cristo Não era divino Aí Paulo escreve a carta Aos 3 Salonicenses capítulo 2 Dizendo que Cristo É o mistério de Deus Em que estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria Do conhecimento E que nele habita Corporalmente Toda a plenitude Da dignidade Colossenses capítulo 2 Versículo 2 Versículo 3 Versículo 9 E 10 Porque Paulo conhecia Paulo tinha revelação E ali é o que a Adriana falou Nós precisamos de escritura Nós precisamos de conhecimento E nós precisamos de poder Porque só o poder de Deus Manifestado através da escritura Porque importa não saber O que dizem as escrituras Sempre que alguém me faz uma pergunta Pastor, você podia me ajudar Com a dúvida bíblica tal O que que significa esse tal Eu respondo com outra pergunta O que dizem as escrituras? Orar e lavutárias Orar e lavutárias É professora do IDQ E me alura Exatamente Essa expressão no latim Da teologia Orare e lavutare Significa Tem que ter oração Mas tem que ter trabalho Tem que ter oração Mas tem que ter estudo bíblico Se você só orar Você vai ser facilmente enganado Por alguém que abrir a bíblia E dizer assim Está escrito Não sei o que Não sei o que Você precisa conhecer Com você mesmo Para que quando Satanás vier E te disser Está escrito Você possa responder também Com as escrituras Porque Satanás Foi o primeiro intérprete O primeiro hermenêutico Que apareceu Tentando confundir É a tal ponto Que confundiu Então não basta conhecer Tem que ter vida de oração Tem que orar E lavutarem Se não Se lascarem É a coisa que ela faz Exatamente isso É o Senhor da glória É a glória de Deus Então irmãos Nós precisamos ser cheios Da palavra de Deus Nós precisamos conhecer A palavra de Deus Mas a tal ponto Que nós tenhamos Uma intimidade com Deus De não ter somente A letra da escritura Nós precisamos ter a letra Nós precisamos saber Nós estamos vivendo tempos De cumprimento A profecia de Amós Capítulo 8 Amós diz que chegará Um tempo Onde buscarão A palavra de Deus E não a encontrarão No sentido De confisco de bíblia No sentido De que as bíblias Serão adulteradas Não se engane com isso Quando se fala em apostasia Muita gente entende O que é apostasia Eu sei que da pandemia Para cá Tem gente que não voltou Para a igreja Para as várias igrejas No mundo inteiro Tem gente que não voltou Aí talvez você pode pensar assim Ah, essa pessoa Que não está vindo mais Na igreja Ela apostatou Ela não apostatou Aconteceu alguma coisa No processo Ela não está vindo Ela precisa voltar Apostasia é outra coisa Apostasia Quando o apóstolo Paulo Falou de apostasia Apostasia é uma flagrante Perversão Das escrituras Então a apostasia É alguém que vai mudar O texto bíblico A tal ponto E trazer uma condenação Sobre si mesmo Alguém que está frio Alguém que é pastor Que não está vindo mais Ele precisa voltar E ele vai ser atraído Por Cristo A partir de 1ª 3 1ª 3ª 15 Se cumprindo na sua vida E nós vemos o início Antes de santificar Cristo no Senhor Em nossas vidas E estar sempre pronto Para responder Com mocidão e temor Quando te pedir a razão Da esperança Que é você Quando você disser Que as pessoas Não estão vendo mais Por que não está O Cristo tem que estar Ferbendo em você Você está entendendo? E pastor Não sei o que falar Eu não tenho Tanto testemunho assim Eu não tenho Esse conhecimento todo Vai no caminho E Cristo vai te encontrar No caminho Cristo foi encontrar Os discípulos No caminho de Emmaus Após a restrição Eles não o reconheceram Então ele se sentou com eles E não batiu no pão Ele começou a explicar A escritura para eles Quando ele foi embora Depois do processo Eles disseram assim Não ardiam Nosso coração Enquanto ele está Porventura não ardiam E o Espírito Santo Revelando que aquele Era o Cristo E foi revelando a palavra É na comunhão É no partido do pão É no caminho Que as coisas acontecem Agora é muito importante A atenção em relação A ceia Em relação ao caminho Em João capítulo 17 Versículo 27 Está escrito Que eles foram tomar a ceia E Jesus falou assim É, muito bem Um de vocês é que está aí Os discípulos ficaram Tudo assustados Como que um vai estar aí? Como que um vai estar aí? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí o discípulo amado João deitou o peito de Jesus Falou assim Mestre, quem é? Aí ele falou assim Aquele que come o pão Molhado com o membro Na mesa aqui na ceia Naquele momento Judas entrou correndo Tem que fazer Tem que ir Aí Jesus pegou o pão Molhado e deu na boca de Judas Aí ele falou assim Vai fazer o que você tem que fazer Aí todo mundo Como Judas era de orelha Eu dava com a bolsa A pessoa vai comprar comida Para os pobres Deve ser E Judas saiu Naquele momento O versículo 27 diz Imediatamente Entrou Satanás em Juás Porque tu moras sem pecado Porque ele participou Da comunhão com Cristo Em pecado Sem reflexão Sem arrependimento Por isso que o texto da ceia Diz Examine-se o pastor Anésio a cada um dos irmãos E depois os irmãos De uma ceia Anésio O que é que diz o texto? Examine-se o homem a si mesmo Eu tenho que olhar no espelho Você está entendendo? A oração poderosa A oração verdadeira Não é aquela Que nós fazemos Aqui na igreja Bonita Arumada e penteada É aquela Que se levanta De manhã Com o bafo Desacumada Com a roupa curada Aquela Que você é Quem você é mesmo Ninguém pode te ver Sabe? Quando você é você de verdade E se rasga lá Diante de Deus E fala assim Eu estou aqui Diante do Senhor Confessando os meus pecados A minha nudez A minha sujeira A minha podridão Eu sei que eu sou falho Nem mereço Mas o sangue de Jesus Tem poder O sacagás está falando Que eu mereço Que eu pequei Que eu pequei ontem Que eu pequei hoje Mas o sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Me purifica o instante do pecado O Senhor é um Deus De misericórdia É um Deus de favor É um Deus de graça O nosso Deus É um Deus De segunda chance Terceira, quarta É um Deus De nova chance Até que Ele volte Nós podemos Concercar É assim que você vai chamar Quem não está vivo O nosso Deus É um Deus De segunda, terceira Ah, mas eu fiz Não importa o que você fez Se você não blasfemou Contra o Espírito Santo Que não recebeu A marca da mesma A marca da mesma Você não recebeu Porque a grande tribulação Não começou Blasfemar com o Espírito Santo Você não blasfemou Se você não estava aqui Me ouvindo Com o coração da vida Está entendendo? O Espírito vai te guiar Em toda a verdade Vai te guiar Mas se você estiver nele Se você vai me vencer nele Se você for se encontrar Com Ele no caminho Você precisa dar Ao menos o primeiro passo Aí Ele se revela Os irmãos Não estão entendendo? A resposta ao liberalismo Teológico É pregar a palavra E pregar a palavra É ser fundamentalista cristão Que é aquele que crê Que a Bíblia é a palavra de Deus De Gênesis a Apocalipse É aquele que crê Que a palavra de Deus É a palavra inspirada É a palavra revelada É aquele que sabe Que tem que orar E o abutário Que tem ensino Que tem estudo E que até onde eu não puder ir Com estudo haverá A revelação de Deus Haverá a manifestação do milagre Porque os milagres Acontecem ainda hoje Amém Você crê que os milagres Acontecem ainda hoje Você crê que se você estava Em cima do muro Jesus está lá Com os braços abertos Ele pula pra cá Então o que vai viver Vamos pular pro outro lado do muro Vamos pular nos braços De Jesus Presta atenção O que eu vou te dizer agora Jesus tem um novo começo Jesus tem um novo caminho Jesus tem uma nova chance Eu já contei aqui na igreja Testemunho do pastor Renato Pastor Renato Era um homem que Ele pertencia a uma quadrilha De gente barra muito pesada Como está gravando Eu vou falar assim As coisas tem por fora Ele pertencia a uma quadrilha Muito barra pesada E ele disse que Ele Aquela quadrilha Ele deu tudo De De carros a outras coisas Aqui eu não vou falar Porque está gravando E aí Ele disse que De repente Ele foi capturado Por gangues rivais E também pela polícia Ele apanhava muito Ele era torturado Acontecia muita coisa com ele E ele falou Deus não pode existir não Um dia ele resolveu Ir visitar a mãe E no caminho A mãe morava numa favela E no caminho Ele disse que vinha uma igreja Uma igreja muito bonita E dizia ele Que uma moça Mais bonita ainda Na porta da igreja E a moça ficava assim Vem meu irmão Vem cá Aí dizia ele Que riu e falou assim Será seu Deus Quem sou eu Ele estava me chamando De irmão Não é você Nigo Vem cá Entra aqui A música era tão bonita Que ele Ele mandou uma chegadinha Aí dizia ele Que entrou Quando ele entrou Ele disse que vem cá Senta aqui meu irmão Vai ter uma comemoração Muito boa E botou ele sentado Lá na frente Ele começa a cantar Uma música alegre Bonita E fala Vamos ficar aqui Aí dizia ele De repente A igreja encheu Foi enchendo Aquelas músicas bonitas Aquela menina bonita E ele cantando Aí o olho assim Desce tatalando De repente Para o louvor E diz que um pastor Vai subindo assim Chega no poder Ele começou Aí dizia ele Que de repente O pastor começa a pregar Sobre Ezaquiel Que Ezaquiel Era um bandido Um ladrão Que foi chamado Para cobrar impostos Ele cobrava mais impostos Que ele devia E roubava todo mundo Um dia Ele O pastor está contando Que aquele homem Está roubando todo mundo Roubando todo mundo E ouviu falar Que Jesus vai aparecer De repente Ele sobe na árvore Quer saber disso não Mas eu vou olhar de longe Vou ficar daqui Só quero ver o que está acontecendo aí Tem uma festa tão bonita E dizia ele assim Rapaz Essa história está aparecendo comigo E dizia ele Que de repente Deus começa O Espírito Santo Começa a mudar a pregação E o pastor está falando De Ezaquiel E de repente Tudo o que ele está falando Que Ezaquiel faz Ele fazia E ele falou Aí assustou de repente Gente de um lado Gente do outro Gente da frente Ele disse Cara Esse pastor é cana Meu irmão Esse pastor é cana Ele está contando Isso aí em cima Da minha vida Para me dar voz de prisão Você tem que levantar Vamos mandar fugir Quando ele olhar para trás Da igreja Para não tratar Tipo assim Aí ele falou E agora Como é que eu saí Ficou com vergonha Dizia ele Pouso e eu estou Dizia Cara Ao invés de dar voz de prisão Para ele O pastor começa A fazer o apelo Para sair da Jesus Dizia que agora A vida podia mudar Podia ser outra Podia ter um novo começo Uma nova chance Não importava O que ele tivesse feito O que tivesse acontecido Com ele Ele podia começar de novo E ele disse Que então começa a chorar Não sabe o que está acontecendo Porque ele era um cara temido Bravão Começa a chorar Chorar Ele levanta e fala Pastor Você está falando Esse negócio aí Que Jesus faz isso Que Jesus faz aquilo De novo no começo Eu sou fundado de tal Estou pedindo pela polícia Que arma Minha droga Dos negócios e tal E você está falando Que Jesus faz isso Faz aquilo Pastor Que certeza Você está falando O senhor tem certeza Do que eu estou falando Se Jesus faz isso Que eu estou te falando E muito mais Se você tem um passo Aqui na frente Ele então Deu um passo lá na frente Dizia que o pastor Começou a orar E de repente Ele começou a sentir Que ele estava pisando em nuvem Pastor O que está acontecendo Pastor O chão está se movendo Pastor Parece que eu estou pisando na nuvem Ele falou É o céu Meu filho Seu linda Ele está escrito no céu E ele está sentindo lá Deu aquela alegria Aí quando ele abre o olho Todo mundo abraça ele Aquela bênção toda Os médicos Havia um dia Que ele tinha cheirado Tanta cocaína Que ele não podia ter frio A vida dele estava perdida Então ele conta Tudo aquilo para o pastor E o pastor fala Fica aqui com a gente Dorme aqui na igreja Fica aqui Dizia que passe sim Mãos Uns dez dias na igreja De manhã e de tarde De noite na igreja Morando na igreja Um dia ele chamou o pastor Falou Pastor Está tudo muito bom Está tudo uma beleza Mas negócio é o seguinte Eu sou fulano Isso, 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 isso Tudo que eu tenho Foi o creme que me deu O pastor falou assim Meu filho Então vamos fazer as lindas Vamos pegar isso aí Você vai ter que ir lá Nesse lugar Ele diz Pois é pastor Tem um lugar lá Que chama mesa dos sete passos Que é isso meu filho É o cara que quer sair Ele tem que ir lá Na mesa dos sete passos Falar eu quero sair E vira de conta Se ele der sete passos Direção à porta E o conselho não acabar com ele Ele está livre Então você vai Mas pastor Como é que eu vou fazer Eu vou lá De mão pura Eu vou te dar uma arma Pastor você vai dar uma arma Vou te dar uma arma Que arma que é Você vai chegar E você vai ir no caminho Você vai subir o morro E quando entrar lá E quando você estiver dando sete passos Você vai dizer O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Você tem O sangue de Jesus tem poder Aí ele diz Me botaram uma gravata Um terra Uma roupa E me deram uma bíblia Eu fui Quando eu cheguei lá Cheguei na mesa E falei Gente eu quero sair Aí fizeram um monte de teste Botaram droga Botaram um monte de coisa Eu não queria nada Não tinha compra de nada Falei com isso Que eu só queria sair Que eu só queria que eles me deixassem viver Para pegar o evangelho Então eles me disseram assim Você sabe o que você está correndo usado Ele disse Eu sei Mas o sangue de Jesus tem poder Ele disse Ele virou de boas Ele deu um passo Ele disse O sangue de Jesus tem poder Ele deu o segundo passo O sangue de Jesus tem poder Quando ele deu o sétimo passo Ele disse assim O sangue de Jesus tem poder E você virou para trás Quando ele virou para trás Eles estavam olhando E fizeram assim E ele saiu Mano glória a Deus E já se passaram 15 anos E ele está pregando Naquela comunidade Mas ele conta o seguinte Salve aquela moça bonita Que estava falando dele Ela agora virou minha esposa O pé que disseram Eu não tivesse feito nunca Porque eu cheguei com muita cocaína E eu ia gerar filhos defeituosos E duas moças lindas De casar Glória a Deus Porque o nosso Deus É o Deus que muda a sentença O nosso Deus É o Deus de novos começos É o Deus de novos começos Amor Amor Glória a Deus A tua palavra A revelação da tua palavra Seja conosco Meu Deus Fortaleça a nossa fé Dá-nos Oh meu Deus Força Sabedoria Desenvolvimento Para vivermos Nesses dias Amados Para vivermos Para vivermos Para vivermos Para ver nossa própria vida fortalecida Vai queijo de Pai, Mato Fica proposto nesta manhã Nesta contemplação de tarde, meu Deus Na noite caminhada A Deus recarrega as nossas palínias Para a semana Que estão passando Envolva-nos nesta manhã Senhor, agora tem que ter um filho Uma vida aqui, Pai Que está abatido Que está perdido Que está em seu futuro Que está na tua casa Mas não sabe para onde vai Que está confusa Que o Pai, Espírito e Deus Em si administrado Possa trazer paz Possa trazer equilíbrio Possa trazer segurança Revelação Espírito Santo Apoderar de dar nossa vida Espírito Santo Apoderar de nós o coração Espírito Santo Dá-nos a sabedoria De Santo Amado Espírito Santo Dá-nos a força de sanção Para nós produzimos E o homem Em nome de Jesus Pai Abençoa todo mundo Nesta manhã de Deus Abençoa o pastor da Débora Abençoa o senhor Abençoa o senhor Abençoa o senhor Abençoa o senhor Meu Deus, abençoa A Letícia Que serve As pastores As pastores Que aqui estão Os teus servos Meu Pai Para serem esse instrumento Dando trigo Dando bomba Do teu corpo Meu Deus, abre os meios Os caminhos Para que as pessoas Te conheçam ainda mais E sejam aqui Instrumentos de evangelização Assim nós oramos Colocamos a nossa vida Nas duas mãos Pedindo ao Senhor Que proteja a nossa vida Que nos aumente a fé Que nos dê capacidade Para viver Esses dias Que requer de nós Que nós possamos ter Essa postura firme Na tua palavra Em nome de Jesus Cristo Assim eu oro Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Adriana ou Pastaneta? Adriana Então bem Irmãos, queria que vocês recebêssem a Matriana Dizendo glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Glória à expedição Glória ao Pai Aleluia Obrigado Senhor Maria Vocês sempre acórem Por ter atendido o chamado Igreja cheia Graças a Deus Foi um prazer Poder estar aqui Com a Roberta E vocês são muito queridos Para nós Muito obrigado Eu fiquei muito feliz Pelo convite Porque é um tema De um emergamento Um tema muito difícil É um tema teológico É um tema que muita gente Não entende Tem gente que quando Começa a ouvir você falar De liberalismo Teológico Fundamentalismo Ih, já vem falar de político Sim, porque Na verdade a política Vem da ideia Da polis E de tudo que envolve A sociedade e a vida Mas não de político Partidário Não é isso Mas a vida da igreja É no mundo A oração sacerdotal De Jesus foi Pai, eu não peço Que os tirem do mundo Mas que os livrem do mal Porque a igreja Tem o seu papel no mundo Ela tem que atuar Ela tem que ser resposta Onde as pessoas Ficam confusas E não sabem o que fazer A igreja é a resposta Lembra que eu falei A igreja é como Aquela bomba Que é a revelação De Deus Que tocou a terra E deixou a cratera Abrazada Essa cratera Pegando fogo Sou eu Essa cratera Pegando fogo É você Essa cratera Pegando fogo É a igreja Eles podem não ver Deus Eles podem não saber Nada de Deus Eles podem não ter A mínima ideia de Deus Mas eles vão ver Deus Através de Deus Achei que é 10,14 Pois A gente rezou É o seguinte Fala Dá uma prega Você toma um cafezinho A gente volta Não quero nem olhar pra frente Todo mundo quer aquela Casão Meu Deus Que benção Não, com certeza Irmãos Deus te abençoe Tá, pastor Rodrigo É uma benção Mas eu acredito Que nós vamos ter um seminário De você ir pra frente Né, pastor? A gente pega esses assuntos Que parecem assim Quando fala Liberalismo Essa coisa Vai dar um nó Até enfim Nós que somos Professores do EBQ Né, pessoal? São professores aí O que nós fizemos Foi tirar Se vão pegar os assuntos Mais difíceis Vão colocar na mão Desse pessoal aí Pra eles esclarecerem Pra nós Pra toda a igreja Então que Deus Continua usando a sua vida Dá uma perda Poderosamente Né? Me perdoe Que eu falei que são dois Mas já são casados Né? Não, tá bom Glória a Deus Pensa, hein? Glória a Jesus É, então tá bom Vai representar Muito bem a gente Lá em nome de Jesus Né? Então muito obrigada Pelo carinho Pela disposição de vocês Né? Eu acordei Ah, meu nome de Jesus Eu acordei pela madrugada E falei assim Gente, Senhor Jesus Guarda a vida deles Que eles vão sair daqui a pouco Né? A gente embora Antes de eu orar Vou dar a palavra Pra Roberta Falar algo pra nós Em nome de Jesus Passa Oi, irmãos Bom dia É muito maravilhoso Estar aqui com todos vocês De novo É, saiba que vocês São uma família pra nós É, nós acordamos muito cedo Pra estar aqui Então a casa Tá um pouco de engraçado Né? Mas muito feliz Muito feliz mesmo E saindo daqui Com um coração grato A Deus Não há nada melhor Do que estar na casa Do Senhor Do que aprender mais De Deus Do que ser Meado sal Né? Na vida desse mundo Que tá em passos largos Cada vez mais Né? É Para a magnividade Então sermos Esse sal Para essas pessoas Não tem nada mais Gratificante Mais maravilhoso Tá? Agradeço a pastora Anésio Por essa oportunidade De estarmos aqui E Esperemos voltar Muitas mais vezes Porque nós amamos Muito a grande Deus do Senhor Olhem por nós Pelo nosso casamento Que tá chegando Né? Na religiosa Amém Que a benção Que o Senhor Estejam sobre nós Naquele dia E é isso Tá? Vai ao Senhor Muito obrigada Amém Eu quero comentar Então a pastora Gisele Pra junto aqui A gente tá fazendo Uma oração A nossa diretoria Que estiver aí Por favor Pode vir aqui à frente Em nome de Jesus Não é? Elas estão organizando Alguma coisinha aí Mas se alguém Da nossa diretoria Estiver aqui Com a menina Vamos estar orando Pela vida de vocês Quero mais uma vez Dizer que Tem sido uma benção Né? Sei que você Não somente Nosso professor Vintequei Como vez em quando Você dá um suporte Aqui pra igreja Pro nosso DBQ Maravilhoso Porque é aquilo que você Falou Não adianta poder Sem conhecimento Conhecimento da palavra E a gente vai viver Dias aí Pastora Roberta Que nós vamos Enfrentar muita coisa Todas as ideologias Vão sendo implantadas No mundo Né? É interessante Pra nós Que talvez temos aí De cinquenta Pra frente A gente já tem Uma mente mais formada Mesmo assim Essas ideologias Tentam pegar Mas essa juventude Nossos adolescentes Estão sendo aí Bombadeados Por todo esse conhecimento E isso chega na família Quando vê o pai E a mãe Fala assim Ah, mas é desse jeito mesmo Porque a influência De um adolescente De um jovem Dentro de casa Vai mudando a mente Do pai e da mãe Quando vê o pai Fala assim Ah, mas é o meu filho Sabe mesmo É isso mesmo E tá mudando totalmente A verdade Os princípios Da palavra de Deus Então por isso Irmãos Que o conhecimento Da Bíblia É importante Quando se fala Puxando pro nosso lado Aqui, né gente Tem conhecimento Da Bíblia Que é muito sério Não adianta nada Só motivar o povo Jesus cura Ele beia Ainda mais Se não tiver a verdade Intrísica Dentro de nós Com facilidade Nós vamos ser levados Por esse evento De doutrina Que vai pra dentro Das nossas casas Então muito obrigada Por vocês Futuramente Em nome de Jesus Ele prepara um seminário Aí, né Pra mandar ver Uma palavra Pra todos nós, né Então vamos levantar As nossas mãos Meus irmãos E meus filhos de casal Poderosamente Grande Deus E eterno Pai Celestial Senhor Nesta manhã Nós sentimos felizes E honrados A Deus Pelo Senhor A Tua grande bondade E estar presente Em nosso meio Em Deus Nosso casal A pastora Roberta Meu Deus Realmente ao Seu Esposo Meu Deus A Tua um sangue O Teu poder Continua em presente Na vida deles Meu Deus Que é a vida Do Pastor Rodrigo Que seja cada dia mais Um instrumento Nas Tuas mãos Meu Deus Que ele possa Cada dia mais fazer A Tua obra Com esse amor Com esse zelo Meu Deus Com o tempo Feito Nós temos observado Muito obrigada Deus Porque nessa manhã O Senhor falou Poderosamente Tesouro da vida dele Para ministrar No ensino Da Tua Palavra Por nós Muito obrigada Jesus E nessa oportunidade Nós também estamos Abençoando O casamento Deste casal Onde eles já passaram Pelo civil Era o efeito Do religioso Senhor O Senhor está presente Continua a me ação Nesse ministério A vida matrimonial Os sonhos E os projetos Desse casal Em nome de Jesus E que aqui possa surgir Uma família Abençoada Uma família direcionada Pelo Senhor Que eles possam Colher os frutos De um casamento De um matrimônio Abençoado Ó Deus Fugindo por Tuas mãos Senhor Muito obrigada Continua a pessoa Com a saúde Ó Deus Com o trabalho Com a vida Meu Deus Profissional E muito além Ao ministério Chamado desses dois Que a mão do Senhor Continue presente Ó Deus Para a honra e glória Do Teu nome Na vida Meu Deus O pastor Rodrigo Poderosamente E a pastora Roberta E em nome de Jesus Nós os abençoamos Para a honra e glória Do Teu nome Amém Jesus Amém Vamos aplaudir O Senhor Ó Deus Ó Jesus E é isso aí Meus irmãos Tenho certeza Deus abençoe Tá gente Tenho certeza Que Deus falou Conosco Tremendamente Nós já estamos Chegamos ao final Dos nossos estudos Semana que vem Nós a igreja Vamos reunir aqui Para algumas apresentações E o café da manhã Vocês estão convidados Tá O café em família Em nome de Jesus Mas eu tenho certeza que Deus nos ensinou mais Nesse dia Na ministração da palavra Eu creio que a cura A libertação, a solução de problemas E o mais importante É nós sermos adoradores de verdade Sermos adoradores com entendimento O Senhor Jesus Espírito Santo não quer adorar A dor mecânica, porque eu sou da igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos Porque eu aprendi Hoje em dia há uma teologia Errada sobre treinar Falar em línguas, né pastor Rodrigo Você escuta do irmão e vai treinando pra aprender Mas não é assim, o Espírito Santo é um poder Que existe dentro de você E é isso que Deus quer, que eu e você Sejamos únicos adoradores para o nosso Deus Então o conhecimento da palavra Traz isso, amém Então que Deus abençoe vocês poderosamente Muito obrigada pastor Anésio, como sempre Apoiando a obra de Deus O ensino da palavra, para a glória de Deus Por isso que a igreja cresce Nós temos as nossas faras, as nossas perfeições Mas o sangue de Jesus está sobre todos nós Porque nós amamos a palavra A igreja cresce Todo mundo faz a obra com amor Ah pastor Rodrigo, aqui é um povo que ama a obra de Deus Todo mundo se envolve E é por isso que para a glória de Deus nós crescemos Que hoje nós reunimos Mas um dia será na glória dos céus É como você falou, não vai ter Bandeira de larga, bandeira de outra igreja Será um povo só adorando ao Senhor Glória a Jesus Podemos assentar um pouquinho, gente Nós vamos orar pelas ofertas Irmã Camila, por favor Se ministra a oração pelas ofertas Para nós, em nome de Jesus Glória a Deus Irmãos, bom dia Passeja conosco Amém Então levante aí Você que tem Você que não tem A sua oferta Neste momento Vamos estar fechando os nossos olhos Senhor Deus Eterno Pai Nós te agradecemos Senhor Por essa oportunidade Aqui hoje, ó Deus De estar aprendendo um pouco mais Da Tua Palavra E neste momento Senhor Queremos aqui Ofertar na Tua casa Ó Pai Com os nossos dívidos Com as nossas ofertas Que o Senhor abençoe a cada vida Desde aquele que tem Aquele que não tem Ó Deus Que a bênção do Senhor Seja sobre a Tua casa Sobre a Tua família Senhor Que o Senhor venha prosperar Ó Deus Sobre a área financeira Saúde Que o Senhor venha abençoar Vestes, calçados Ó Deus E que nunca nos falte Pai Alegria Pai Que nunca nos falte Pai Sabedoria Paz Ó Deus Do nosso lar Que o Senhor abençoe Ó Deus E prospete Com a nossa vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Amém Passa a palavra Para a irmã Adriana Com palmas Para Jesus Agora Jesus Pastor Rodrigo Pastor Roberto Mais uma vez Muito obrigada Vocês aguardam um pouquinho aí Que nós preparamos A Camila Preparou com todo carinho Um café assim Para vocês Tá Os irmãos Vai ser semana que vem Tá gente Eu quero Eu quero